Fala galera, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre ultralight, tá pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui o equipamento que eu tô usando pra fazer essa pescaria de ultralight e as riscas também, tá bom? Então vamos conversar pelo que é ultralight, vamos dizer assim, né? É uma pescaria que você faz com o equipamento um pouco mais leve, um pouco mais sensível, vamos dizer assim, tá? Eu tô usando aqui, ó, esse molinete aqui, que é o molinete 800, um Speed Prime, tá? Da Obatroz, com a vara Speed Prime também, tá? Essa vara aqui é uma vara de 6 a 10 libras, o casting dela é de 5 a 14 gramas, tá? Então, primeira coisa do equipamento aqui, porque eu tô usando o molinete? Eu acho o molinete melhor pra você arremessar a isca mais leve, tá? Isquinha de 2 gramas, de 1 grama e meia, tem carretilha que arremessa bem assim, porém eu prefiro o molinete, tá? Aí é questão de gosto. Então, molinete pequeno, até o tamanho 1000 acho que fica legal, passou disso daí, acho que já fica um pouquinho mais, Mas já foge um pouquinho do ultralight, que uma vara tem umas 14 libras, por aí, 16 estourando, tá? Aí já foge do que é pesquisar o ultralight, tá? A linha, pessoal, essa aqui é uma linha, é uma Crown 016 Connection 9 Fills, tá, pessoal? É uma linha bem fininha, pra você ter mais sensibilidade, tá bom? E mais facilidade de arremessar também. Você vai ter mais sensibilidade, mais facilidade de arrumar, tá? De arremessar, tá, pessoal? Uma linha mais fina na porta é mais fácil o ar, então você vai ter menos atrito com o ar. Então vai ter um arremesso um pouco mais longo, mais distante, tá? Ó, o líder que eu tô usando aqui, ó, é um líder, esse daqui, ó, é 035, tá? Por que que é 035? Eu tava fazendo pescaria de tilápia, tá, pessoal? Só que no lago também tinha traíra, então eu fiquei com medo de colocar um líder muito fino, pra, se você for pescar um lugar que você tem em tilápia ou algum peixe que não tem dente, não tem dentição, é, eu acho até legal você colocar uma linha, um líder um pouco mais fino, você vai ter mais sensibilidade e vai ser mais difícil o peixe enxergar teu líder ali, tá? Mas dá resultado também desse líder um pouquinho mais... Então é isso, pessoal, tá? O snap, eu tô colocando um snapzinho bem pequeno, não sei se vai dar pra focar aí, mas é um snapzinho bem pequenininho, tá? Agora as iscas, vamos começar pelas iscas hard, tá? Pelas clubzinhas. Ó, pra tilápia, pessoal, eu já tenho até um vídeo no canal, eu comprei algumas isquinhas da China, com o intuito de pescar tilápia mesmo, e pra ilhas pequenas, tá? Porque aqui na minha região tem bastante traíra e tilápia, então eu tive que me adaptar a esses peixes. Essa isquinha aqui, ó, é uma isquinha bem pequenininha, ó, é uma isquinha da China, é bem pequena, acho que ela tem 3 centímetros, se eu não me engano, 3,5, acho que nem dá isso, acho que é 3 centímetros. Não, não, é uma isquinha bem pequenininha, bem miudinha mesmo, não sei se tá focando aí, mas ó, é uma isquinha bem pequena. Por que que essa isquinha deu bastante resultado? Aí fica você observar também o ambiente. Tava caindo uma fruta no lago, a gente chama aqui de jambolão, acho que em outros lugares tem outro nome, mas... É uma frutinha, depois vocês veem, eu vou deixar até... Vou deixar o outro vídeo aqui pra vocês, vocês veem a pescarinha com ela aí. É uma isquinha que imitava certinho essa fruta aqui, ó, é meio roxinha, bem parecida. Então ela tava batendo na água, o peixe ficava meio esperto, dava umas duas trabalhadinhas só e o peixe batia nessa isquinha aqui, ó. Então é uma isquinha que deu bastante resultado pra tilápia, tá? Agora essa daqui, ó, é um pouquinho maior, porém ela deu resultado contra a iras, tá? Essa aqui, ó, é uma isquinha da China também. Tem um vídeo aqui também da compra, tá, pessoal? Tem até o nome lá dela certinho, o quanto eu paguei e tudo mais. É uma isquinha que deu bastante certo contra a ira, tá? As duas reisca de meia água, tá? Só que ela flutua. Então ela tava deixando ela flutuada, ficar paradinha, aí dá uns tranquinhos nela, mexia nela e atila pra tacar. Agora essa aqui não, você pode trabalhar igual uma isca de meia água normal, tá bom? Então ela deu bastante resultado contra a ira dessa cor mesmo, viu? Na cor preta. Deu um resultado legal. Agora vamos ver umas isquinhas mais conhecidas, vamos dizer assim, né? Vou começar com uma aqui que eu também tenho tempo. Pessoal, acho que a maioria das isquinhas vai ter vídeo no canal de ataques nela, de elas trabalhando e tudo mais, tá? Essa daqui, ó. A Zig Zarinha, tá? Zig Zarinha Baby. Esse aqui é o tamanho 80, né? 80 milímetros, 8 centímetros. Deu bastante, bastante resultado contra a ira. E a gente meça muito bem nesse conjuntinho de ultralight, tá, pessoal? Ah, a vara é de ação rápida, tá, pessoal? Só pra lembrar. Então, a vara é de ação rápida, então é bom você ter uma vara de ação rápida. Mesmo que a libragem seja baixa, é legal ter uma ação rápida, porque a boca da tareira é muito dura. Então você precisa ter uma vara que dê uma fisgada boa, pelo menos. Então é isso aí, ó. A Zig Zarinha Baby, tá? É uma isca de ultralight, zara, superfície, que deu certo também. Eu comprei a cor lá da cor verde também, ó. Mais chamativa. Aí tem essa daqui também, ó. É uma isquinha de meia água bem consagrada, que é a Iná, da Marino Sports, tá? Essa aqui é de 5 centímetros, 50 milímetros. Meia água também, ela tá bem detouradinha. Mas é uma isquinha que dá bastante resultado, tá? Atraída, tem maré, tilapia também. Vamos pra próxima. Tem a Mago também, ó, que é uma isquinha pequena, ó. Essa aqui é 60 milímetros, ó. Tá vendo? Uma isquinha de meia água, que ela afunda mais. Tá vendo que a barbela é um pouco maior? Ela afunda um pouco mais. Mas é uma isquinha bem legal. E... Vou comprar outra aqui. Ah! As sticksinhas, pessoal, que eu comprei, ó. Essa aqui é a Magic Stick 70. E essa daqui, cara, eu esqueci o nome. Mas é uma isquinha da OCL, do Fabio Bach. Essa aqui eu comprei na intuição se um dia for pescar uma trincha, um peixe mais onívoro, tá? Que come frutas também, pacum, patinga. Então ela vai dar um resultado legal, que é uma cor que imita bastante frutas. Então, acho que vai dar um resultado legal. E essa aqui eu comprei na traíra mesmo. Traíra com nareta, tá bom? Aí, pessoal, tem as isquinhas soft, né? Aqui, ó. Baby Frog da Monster, tá? Uma isquinha soft bem legal pra você pescar em lugar que tem vegetação. Já tem até vídeo no canal também dela, tá? Pesca de traíra, dá muito resultado. Uma isquinha bem chamativa, chama bastante peixe, por exemplo. Tem várias cores aqui, ó. Uma corzinha um pouquinho mais natural. Aí vai de cada um testar na hora lá e ver qual vai dar mais resultado. Tem uns frogzinhos pequenos também, ó. Esse aqui é um frogzinho da matadeira, ó. Um frogzinho pra se atraíra. Aí tem umas criaturas um pouquinho menor também, ó. As criaturinhas. Certo? Aí tem essas isquinhas aqui também. Essa aqui é uma isquinha bem legal. Aqui é uns camarão, né? Fazer pescaria de tilápia, tucunaré, tetraíra, batinela, robalo. O robalo dispensa apresentação, né? Um dia eu não quero fazer pescaria, mas... É uma isquinha bem... Nossa, é bem... Bem universal, vamos dizer assim, tá? Funciona bastante. Camarãozinho, né? Outra cor aqui, um pouquinho menor. Aí tem o... Um jibzinho, cada um tem um peso, né, pessoal? Ih, tem uns shadzinho também, um pouquinho menor, tucunaré, tucunaré, ó. Um peixe com... Acho que o jacundá, acho que dá certo também, ó. Ih, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. Ah, tem os spinner. Tocunçada bastante. Pessoal, spinnerzinho. Esse spinner aqui, ó, pessoal, é... Eu acho que o peso dele é um pouquinho pesado, tá? Então, se for um lugar raso, você vai ter um pouquinho de trabalho. Pior que não venha o peso dele, que precisava pesar ele. Mas ele deve ser uns 15 gramas, mais ou menos, tá? Um pouquinho mais pesado, né? Então, você pode pegar uma de 9 gramas, 10 gramas, 8... Você vai ter um trabalho bem legal em lugar mais raso e com peixe um pouco menor também, tá? Mas que já saiu bastante, já saiu uma estilápia com ele. E traíra também que já tá aqui nele, tá? Agora aqui, pessoal, são os anzóis que eu uso. Ó, tem um de red, bem fininho, ó. Bem menorzinho. Os anzóis, ó, um set pequeno. Enfim, tem diversas anzóis, um pouquinho menor aqui. Tem um tamanho maior também, que eu levo tudo junto. É aqui pra fazer algumas montagens, alguns snaps também. Certo? Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais ou menos o equipamento, o material que eu uso. Você pode adaptar também, se você achar alguma isca do seu gosto ali também. Tamborinho pequeno, pessoal. Vai te facilitar em pegar peixe um pouquinho menor, né? Que é o justo motivo do ultralight, né? Você vai conseguir se divertir muito pescando com esse equipamento aqui. Porque em quase todos os lugares, não é todo lugar que tem peixe grande. Mas é quase todos os lugares que tem peixe de tamanho pequeno ou até médio, mais ou menos, né? Então, você vai ter diversão sua aqui com o equipamento, até com preço razoável, tá? Você vai achar até o equipamento um pouco mais barato. Se você for gostar muito, aí você se investe em um equipamento mais caro. Vai, nossa, melhorar muito mais a pescadinha. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, assiste o meu canal. Deixe o like, compartilhe com os amigos. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, forte abraço. Fui.